Música Oferecimento Instituto Ativo Cursos Profissionalizantes Lojas Becker, tradição de bem viver A Brigada Militar e a Polícia Civil acabaram recuperando dois automóveis e prendendo em flagrantes os receptadores dos mesmos. Aconteceu na rua João Batista Figueiredo, Parque dos Presidentes, em Tramandaí. Agentes da Polícia Civil, sobre a coordenação do delegado de polícia Antônio Carlos Júnior, recuperaram os dois veículos, um com um chassi raspado e ambos com as placas clonadas e acabaram prendendo também em flagrante os receptadores. Os presos foram apresentados na Delegacia de Pronto Atendimento de Tramandaí e autuados em flagrante pela prática dos crimes de receptação e adulteração do sinal identificador de veículos automotor. Após, foram encaminhados ao sistema prisional. José Bueno para o Dimensão News, a sua TV online.